Se a política de identidade emerge do aumento do pessimismo social e de um mundo que a classe se tornou menos importante e a luta de classes e a política menos plausíveis aos olhos da maioria das pessoas. É claro que houve outras greves, como a Grunwick, em 76, que mostraram as possibilidades de solidariedade. Ela ocorreu numa fábrica de processamento de fotografias no noroeste de Londres, onde trabalhadores entraram em greve devido às péssimas condições de trabalho e à proibição de sindicatos e à intimidação racista. Receberam enorme apoio de outros trabalhadores, como mineiros, eletricistas, construtores e motoristas de ônibus. Eles fizeram um piquete em massa, onde houve um protesto de 20 mil pessoas em um dos dias. Portanto, o racismo em torno do movimento operário não foi simples. Havia aspectos de racismo percorrendo os sindicatos, bem como aspectos de sólida solidariedade interracial. Uma das coisas interessantes para mim hoje é que o antigo racismo flagrante dentro do movimento trabalhista desapareceu em grande parte, mas foi substituído pela fragmentação e pelo identitarismo. As minorias são vistas como pertencentes a comunidades unificadas e quase sem classes, enquanto uma classe é uma categoria largamente reservada à população branca. O movimento operário tornou-se menos racista, mas também vivemos numa sociedade que está menos disposta ou menos capaz de reconhecer as minorias como parte integrante da classe trabalhadora. Você discute o declínio da solidariedade da classe interracial em seu livro com referência a particulares dos Estados Unidos, mas consegue perceber que é porque um negro americano que cresce hoje, que compreende a história da escravatura, testemunha a brutalidade policial e talvez venha de uma comunidade segregada, pode ter dificuldade em transceder em uma compreensão do mundo centrada principalmente na raça? Ele responde, Quando olhamos para um movimento de direitos civis nos Estados Unidos, muitas vezes olhamos apenas em termos dos anos pós-guerra, o que chamamos de movimento pelos direitos civis ressuscitou na década de 1950, mas há uma história muito mais longa para o movimento pelos direitos civis e há um período de luta na América que frequentemente é esquecido, que é o período entre guerras que lançou as bases para o movimento pelos direitos civis do pós-guerra. O que muitos chamam hoje de sindicalismo pelos direitos civis ligou a luta dos negros pela igualdade com a luta dos trabalhadores negros e brancos por salários, condições de habitação adequados e assim em diante. Muito disso, embora não tudo, foi perdido na era pós-guerra, quando o movimento dos direitos civis ressurgiu na década de 1950 devido à Guerra Fria. Os radicais dos sindicatos no Partido Comunista e mais amplamente na esquerda foram condenados ao ostracismo e marginalizados. Em essência, o econômico e o político ficaram afastados do outro. O que muitos chamam hoje de sindicalismo pelos direitos civis ligou a luta dos negros pela igualdade com a luta dos trabalhadores negros e brancos por salários, condições de habitação adequados e assim por diante. Isso ficou mais claro no mundo pós-década de 1980, quando o neoliberalismo aceitava muito mais a igualdade política do que a igualdade econômica. O racismo ainda existe, a discriminação contra mulheres ainda existe, mas, no entanto, existe uma espécie de aceitação moral da igualdade a esse nível de uma forma que não existe em relação à igualdade econômica. Esse trecho é bem interessante, viu? Isso aqui é uma coisa que explica muito como as elites funcionam. Aí, outra pergunta, né? Muitas vezes, quando você critica a política de identidade, você está rotulando a reduzir tudo à classe. A política de identidade pode ser vista como divisionista, mas, quer se trate de racismo, sexismo ou homofobia, não é mais fácil desconsiderar a importância da identidade se você mesmo não for afetado negativamente pela discriminação? A ideia de que apontar a importância da classe nas nossas lutas faz de alguém reducionista da classe é preguiçosa. As minorias são predominantemente da classe trabalhadora e não vão ver as suas lutas através das lentes de classe, é negar a experiência e as necessidades, provavelmente, da maioria dos negros e asiáticos nesse país. O Black Lives Matter, por exemplo, nas suas próprias palavras, vê-se como parte de uma família negra global. Mas a família negra global não é uma categoria mais útil do que uma muçulmana global ou a afirmação de que todos os hindus têm um conjunto comum de interesses. É uma unidade inventada que serve em grande parte para obscurecer as divisões dentro das comunidades e torna mais difícil a criação de solidariedade através de linhas raciais. Uma das histórias que conto no livro é sobre uma greve de trabalhadores de saneamento em Nova Orleans. Em março de 2020, os trabalhadores de saneamento entraram em greve devido à pobreza, aos baixos salários e à falta de equipamento de segurança durante a pandemia da Covid. Bem como a recusa em reconhecer o sindicato. Quase todos os trabalhadores eram negros, assim como os empregadores. Como parte da sua campanha antirracista, a Nova Orleans terceirizou seu trabalho de saneamento a uma empresa de propriedade de negros. Os trabalhadores do saneamento entraram em greve três semanas antes de George Floyd ser assassinado em Minneapolis. Permaneceram em greve durante todo aquele verão e a onda de protestos que varreu os Estados Unidos e o mundo trouxe o racismo e a vida dos negros para o primeiro plano da consciência global. Mas o Black Lives Matter significava algo muito diferente nos dois lados do piquete. Houve um líder sindical negro que disse, na ocasião que a exploração negra não termina porque a empresa é de propriedade dos negros. E apesar desse ano ser o ano do Black Lives Matter, os trabalhadores negros do saneamento foram forçados a voltar ao trabalho em setembro, não tendo vencido praticamente nenhuma das reivindicações. Os empregados negros venceram, os trabalhadores negros perderam. Os empregadores negros venceram, os trabalhadores negros perderam. A ideia de que existe uma identidade comum apenas reforça o poder das elites negras e diminui as vozes dos trabalhadores negros. É uma forma preguiçosa de olhar esse mundo, que é muito mais útil para as minorias de classe média, mas presta um péssimo serviço para a maioria das minorias que frequentemente pertencem à classe trabalhadora. Na minha própria comunidade, os proprietários paquistaneses exploram frequentemente inquilinos para paquistaneses vulneráveis. Em Leicester, os proprietários de fábricas indianas exploraram trabalhadores indianos do vestuário. Poderíamos argumentar de uma ascensão da classe média negra e asiática no Reino Unido e na América, tornou a classe mais importante do que nunca. Durante a vigência das leis de Jim Crow, nos Estados Unidos, existiam divisões de classe entre negros americanos, mas eram bastante fracas. Hoje, elas estão mais fortes. Tudo, desde a forma como a polícia trata as pessoas até as taxas de encarceramento, é tão dividido por classe como por raça. Os negros americanos são desproporcionalmente mortos pela polícia, algo entre duas e três vezes o número de brancos. Mas, paradoxalmente, esta não é apenas uma questão racial. Isso porque o melhor indicador de brutalidade policial não é a raça, mas o nível de renda. Se olharmos para as áreas mais pobres, é provável que vejamos pessoas que lá sofrerem brutalidade policial e assassinatos do que as áreas mais ricas. O racismo garantiu que os afro-americanos fossem desproporcionalmente da classe trabalhadora e pobres. A desproporcionalidade dos assassinatos cometidos por policiais vem em grande parte disso. Mais de 50% das pessoas mortas pela polícia são brancas e a maioria delas pretense à classe trabalhadora. Durante a vizência das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, existia uma divisão de classes entre negros e americanos, mas eram bastante fracas. Hoje elas estão mais fortes. Se você considerar as taxas de encarceramento e observar cada nível de renda, as taxas de encarceramento de negros e brancos não são tão diferentes. Mas existem enormes diferenças entre os níveis de rendimento e como seria de esperar, porque os negros americanos são desproporcionalmente da classe trabalhadora. Mais uma vez, eles enfrentam níveis desproporcionais de encarceramento. Se você é rico e negro, é muito menos provável que seja morto ou encarcerado do que se for pobre e branco. Isso não é reducionismo de classe, isso é reconhecer a complexidade do mundo. No livro você destaca o declínio do movimento trabalhista e as consequências que isso teve. O que você acha do renascimento dos sindicatos na Grã-Bretanha do ano passado com a história da onda de greves? A retomada da atividade sindical é boa, mas para ser honesto, a ação grevista é relativamente pequena comparada com a década de 1970. Bom dia, Giovanni! Vamos lá mandar superchat, gente! Um real só! Um real nos ajuda aqui para a gente fechar tranquilamente. Faltam 38 só! A vontade dos trabalhadores de entrar em greve é maior do que há cinco anos atrás, mas comparado com os últimos 35 anos, não é. Não devemos superestimar ou exagerar a mudança. Acho que é um movimento bem-vindo e o apoio às greves também. Porém, o que defendo no livro é que perdemos algo mais profundo. A tradição universalista radical. A tradição vê um conjunto comum de valores e crenças que são importantes para as pessoas de todas as linhas raciais, culturais e étnicas. Essa tradição foi corroída. O aumento da atividade sindical não é em si um meio para transformar os nossos movimentos. O que necessitamos é de um objetivo político consciente para criar tal movimento em torno das perspectivas universalistas. Acreditar na transformação social é ser otimista, tem que haver um elemento de utopismo. Vivo na esperança de que podemos criar esse movimento novamente. Bem interessante, gente. A entrevista foi conduzida pelo Tajali, que é escritor freelancer. Seu trabalho é publicado no Huffington Post, Metro e no Independent. Importante aí para a gente ficar por dentro de todas as informações. Meus queridos...